Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar sobre uma notícia que circulou na imprensa internacional nesta sexta-feira e que pode ser muito promissora para o Flamengo, que é a possível contratação de Gonçalo Montiel, lateral direito, hoje no Nottingham Forest, time da Inglaterra, que está brigando pela sua permanência na primeira divisão, na Premier League, e ele não vem sendo utilizado. Montiel pertence ao Sevilha e seria o cara do Flamengo, o cara para chegar e assumir a condição de lateral direito titular do Flamengo, sem dúvida nenhuma, sem a menor dúvida, seria titular do Gado Varela, inclusive. Vale lembrar que o Montiel pertence ao Sevilha, um lateral direito de 27 anos de idade, está emprestado ao Nottingham Forest e o Sevilha quer emprestar o jogador, só que o Nottingham Forest não quer mais o jogador, vai devolvi-lo ao Sevilha no final da temporada na Europa, que é meio da temporada aqui no Brasil. Montiel chegaria ao Flamengo apenas no meio do ano, então para as fases posteriores, por exemplo, da Libertadores da América. É um jogador extremamente decisivo, tá? A gente está falando aqui de um lateral direito que é campeão do mundo pela seleção da Argentina, batendo o pênalti decisivo na grande final da Copa do Mundo, em que a Argentina se sagrou campeã mundial. E tem algo mais importante nessa história aí também. No Sevilha, ele bateu o pênalti decisivo para a conquista da Liga Europa, da Europa League da temporada passada. O Sevilha é o atual campeão, não está mais na briga pela tentativa de mais um título, né? Da Liga, que pode ser conhecida também como Sevilha League, porque só dá a Sevilha na Liga Europa. E o Montiel bateu o pênalti decisivo também nessa competição. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, porque Flamengo é legal pra caramba, e tão legal quanto é você aprender um novo hobby. E o canal lhe dá uma grande oportunidade de você aprender a tocar guitarra com um músico profissional, que é o professor de guitarra e violão, Atila Reis. É um músico profissional e um músico também formado nisso, né? Ou seja, não há ninguém mais gabaritado para lhe ensinar a tocar guitarra do que o professor de guitarra e violão, Atila Reis. O mais legal é que a primeira aula, que é experimental, é de graça, tá? Então você, por favor, entre aqui no link, que está aqui na descrição desse vídeo, ou site do professor de guitarra e violão, Atila Reis. Agende uma aula gratuita e experimental com ele, e depois vocês vão se acertar em relação à periodicidade e ao valor do seu aprendizado, do seu curso, tá bom? Então faça isso. Entre agora aqui no site do professor de guitarra e violão, Atila Reis, e inscreva-se para a sua aula gratuita. Lembrando que você não precisa estar no Rio de Janeiro. Se você tem um celular, um tablet ou um PC, você está habilitado a ter essa aula. Ou seja, se você está assistindo a esse vídeo, você tem condição de ter essa aula, tá bom? Bom, voltando a falar aqui sobre o Montiel, cara, seria o jogador para chegar ao Flamengo e ser titular. O Montiel, inclusive, enfrentou o Flamengo na grande final da Libertadores de 2019, que o Flamengo venceu o River Plate em Lima, né? Muitos de vocês estavam lá. E jogou bem, muito bem pelo River Plate, né? Era uma dupla de laterais, inclusive, com o Montiel e o Casco. E o Montiel era o melhor deles, né? Um baita no lateral direito. Se, de fato, chegar o Flamengo no meio do ano, será uma grande contratação. É um velho sonho do Flamengo, tá, pessoal? O Flamengo já tentou, já tentou contratar o Montiel, não conseguiu, mas agora tem uma grande oportunidade. Porque o jogador não vai ficar no Sevilla e seria uma vida por empréstimo. Já sobre a Alexis Sanches, atenção, não tem absolutamente nada. Falei até na opinião placar, às 11h30 da manhã da última sexta-feira, houve até uma pergunta, né? De um amigo internauta que estava assistindo ao programa. A pergunta foi colocada na tela. E não tem a menor condição de o Flamengo contratar Alexis Sanches, um jogador já de 35 anos, que pertence à Inter de Milão. Deve renovar, inclusive, o seu contrato e não viria para o Flamengo. Nem acho que devia se vir, porque é um jogador cujo seu auge já passou faz bastante tempo, né? Foi muito bem no Arsenal, não foi muito bem no Manchester United, né? Manchester United, que, afinal de contas, é um cemitério de atletas. Mas na Internacional, ele até que joga direitinho, é reserva, né? A Inter joga com o Lautaro Martínez e o Marcos Turran, filho do grande Lilian Turran. Ele é reserva lá, enfim, não sei se vai ficar na Inter, se não vai, mas não vai jogar pelo Flamengo, tá, pessoal? Falando aqui sobre o jogo contra o Botafogo, Flamengo finalmente, por meio do seu técnico Tite, não deve poupar ninguém, tá? Flamengo deve entrar em campo com o que tem de melhor, que seria Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Os dois zagueiros, aliás, estão pendurados. E Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, bom, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique, tá? O Flamengo jogou muito mal contra o Palmeiras? Jogou. Jogou muito mal contra o Bolívar? Jogou também. Mas pedir nesse momento fora a Tite é uma coisa completamente descapida, né, gente? Até porque muito dificilmente o Flamengo conseguiria um técnico melhor do que o Tite nesse momento, né? Não tem a menor possibilidade de Jorge Jesus dirigir o Flamengo nesse momento, vai ser campeão saudita pelo Al-Ilau e tal, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Você pode, e eu posso discutir, aqui algumas decisões do Tite, até a forma como o Flamengo vem jogando, né? O Flamengo jogou muito bem contra o São Paulo, jogou muito mal contra o Palmeiras, e jogou muito mal contra o Bolívar, tá? E a análise, eu repito por aqui, inclusive faremos a live assim que acabar o jogo contra o Botafogo, a análise será jogo a jogo. Quando tiver que fazer críticas, como eu estou fazendo agora, a gente vai fazê-las. Agora, quando houver motivos para elogios, a gente vai fazer elogios também, tá? Então, assim, não tem essa de fora a Tite, se você quiser ouvir de mim isso, você não vai ouvir, né? Até porque, se o Tite sai, quem o Flamengo vai contratar? Mano Menezes? Vanderlei do Xemur? Faça-me o favor, né, pessoal? O Tite é um técnico muito melhor do que esses caras. Ah, mas o Flamengo tem um elenco milionário, é só chegar lá e treinar. Não é bem assim. Haja visto o que aconteceu, por exemplo, com o Renato Gaúcho, né? Que falava, me dei 200 milhões, até teve mais do que 200 milhões no elenco do Flamengo e não conseguiu absolutamente nada. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.